Galerinha, galerinha, de volta na Tailândia, em Bangkok, hotel número 3 agora, muito legal, o Capital Mansion, achei muito legal, tem um quartinho aqui, uma entradinha, importante para mim sempre, nesses países quentes, geladeira, para poder comprar o suquinho, comprar água, olha só, a minha aqui, mini escritório, tem uma varandinha aqui fora, muito legal, tem uma piscina para vocês verem, desculpa, piscininha, de tardezinha, visual legal, mais ou menos 5 a 8 minutos para o metrô, tem aqui, banheirinho, legal, olha só, banheiro, duchinha, do joia joia, tem aqui outro quarto também, pode ter conexão, mas não funciona, muito legal, então, Capital Mansion, ok, em Bangkok, tchauzinho, galerinha, depois aqui embaixo, coloca a informação certa, ok, tchau, tchau, vamos passear.